A protusão discal ocorre quando há uma distensão do anel fibroso que envolve os discos intervertebrais sem o seu rompimento. Assista o vídeo até o final para um melhor entendimento. Já no caso da hérnia de disco, a protusão discal segue além da abertura natural do invólucro, cobertura, membrana, músculo ou osso. Ou seja, a hérnia discal ocorre quando a ruptura do anel fibroso e o núcleo pulposo projeta-se além desse anel, saindo da cavidade que o contém. Assim, toda a hérnia de disco já foi uma protusão discal. Mas nem sempre toda protusão discal chegará a ser uma hérnia de disco. Tanto a hérnia de disco como a protusão discal são classificadas de acordo com a região afetada da coluna vertebral. Assim, temos a protusão discal cervical, protusão discal lombar e a protusão da coluna torácica, sendo a última menos comum, já que as primeiras regiões possuem uma maior movimentação. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.